Você conhece a RockPosters? Se não conhece, irá conhecer agora mesmo. Nós somos fabricantes de quadros e posters, e temos como especialidade a fabricação de imagens de bandas de rock. Temos mais de 150 bandas diferentes, com uma média de 30 a 50 imagens por cada banda. Então com certeza temos a imagem que você procura. Saindo um pouco do mundo da música, temos também imagens relacionadas ao mundo do cinema e televisão, como por exemplo, atores famosos, atrizes famosas, musas do cinema antigo, a inesquecível Marilyn Monroe. Temos também mais de 300 títulos diferentes de filmes clássicos, filmes de animação, super-heróis, séries inesquecíveis, e os maiores e melhores desenhos animados existentes. Música 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 Lembrando que tudo isso que mostramos nesse vídeo, é apenas um pequeno resumo do que temos na nossa loja. Loja rockposters.com.br Temos mais de 8 mil imagens, de forma muito bem organizada, dividida por temas, e muito fácil de encontrar o que você procura. Inclusive em nossa loja você acha quadros e pôsteres dos tamanhos. A 4, com 30 por 21 centímetros. A 3, com 42 por 30 centímetros. A 2, com 60 por 42 centímetros. E também a 1, com 84 por 60 centímetros. Tudo em alta definição, independentemente do tamanho. E aí rapaziada, estão gostando, né? Temos molduras nas cores preta, branca, e também placas decorativas sem moldura. É bem fácil de escolher as imagens que você quer. Acesse agora mesmo, lojahockposters.com.br, ou escaneie o QR Code que está na tela. Espero que tenham gostado da nossa apresentação, valendo dizer que você irá se surpreender com as facilidades e também com os preços de nossa loja. Não perca tempo. Acesse agora mesmo, lojahockposters.com.br Um abração a todos, e long live rock and roll. 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 A CIDADE NO BRASIL